Bom, aqui em configurações tem algumas coisas importantes, eu vim aqui, qualquer um deles que você clicar vai no mesmo item. O e-mail da Ortopedia aqui, eu vou clicar aqui em servidor, o que eu vou querer? Eu vou querer que não se mantenha mensagem no servidor, porque como é um e-mail que eu acesso menos, se eu ficar mantendo muita mensagem no servidor, ele pode lotar, porque esses servidores são bem limitados, o e-mail da universidade não tem uma grande capacidade de armazenamento, e aí eu vou tirar esse item aqui. Pronto, então uma vez baixado aqui, vou dar ok, ele tira do servidor, ele vai limpando o servidor. O meu e-mail pessoal, que é um e-mail que eu leio bastante, então eu já vou aqui nas configurações, servidor, e eu quero que ele mantenha até eu excluir. Então quando eu excluir do Thunderbird, ele vai excluir do servidor também. Então, essa configuração do servidor aqui, de você poder manter ou excluir a mensagem do servidor, ela só vai ser possível se você fizer a configuração com o POP. Se você fizer a configuração com o IMAP, ela não vai ser possível. Por isso que é importante lá na configuração ser feito como foi mostrado no passo a passo. Outra parte interessante aqui, de você configurar, é aqui em confirmação da leitura e preferências globais. Vou dar um ok aqui. Eu não gosto dessa notificação. Então, eu vim aqui em aparência, não, desculpe, aqui, em geral. E aqui, ao chegar novas mensagens, mostrar alerta, eu não gosto de nada disso. Então, é pessoal, mas se você quiser tirar, é assim que tira. E aqui, vamos lá.